Todo domingo, sexta e sexta. Você joga não? Não, sexta-feira eu não. Jogar? Ok. Passou de uma chance normal, uai. Se não pudesse ir na sexta-feira, pelo menos na sexta. Pelo menos na sexta. Não, eu falo assim. Se caso não viesse, se não pudesse, não viesse na sexta. Eu fui na sexta, até na cantora. Eu estava na sexta-feira, eu estava na sexta-feira. Não, eu estava na sexta-feira. Parem com a sexta-feira. Eu estava na sexta-feira. Chegou na hora boa. Vou. Eu estava na sexta-feira. Eu estou só de adoro, eu vou ter cabido. Ah, você já vem cabido, somando. Eu estava na sexta-feira. Até agora? Eu estou. Desde, nós já. Ah, não. Meio que deu uma ladragem. Eu estou na sexta-feira. Hum? Eu não estou na sexta-feira. Você já ouviu? Eu não sei. Obrigado. 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 O que é isso? 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 O que é isso?